Olá, meu nome é Marcelo Antunes, eu sou tecnólogo em sistemas biomédicos especialista em engenharia clínica e trabalho como consultor de assuntos regulatórios e dispositivos médicos há algum tempo. Hoje eu vou falar sobre o estado da arte e o histórico da construção, da regulamentação de dispositivos médicos. Quando a gente fala do estado da arte, a gente está falando não da melhor solução técnica possível, mas das soluções acordadas, acordadas através do conhecimento. A ideia do estado da arte é você ter um início já histórico para não precisar iniciar as coisas do zero. Então por isso o estado da arte é conhecido, por exemplo, o estado da arte é tecnologia, não é a melhor tecnologia ou a mais nova, mas sim o que é aceita como a mais corrente naquele momento, a solução mais corrente naquele momento. Nós temos, na verdade, uma regulamentação hoje muito bem desenvolvida na área de dispositivos médicos, mas essa regulamentação não começou do nada dessa forma, ela foi sendo criada ao longo do tempo e ela normalmente foi criada como resposta a problemas que aconteceram em campo. No caso dos dispositivos médicos também, é comum que as nossas regulamentações, que são muito mais novas que outras, sejam baseadas historicamente nas regulamentações da área de medicamentos. Então eu vou comentar um pouco como foi esse desenvolvimento histórico das regulamentações para entender por que hoje temos tais exigências na área de dispositivos médicos. No começo dos anos 1900, era muito comum que certas avaliações ou estudos fossem feitos usando os próprios seres humanos. Um grupo conhecido historicamente é o chamado Poison Squad, ou Esquadrão do Veneno, que foi um grupo que foi reunido por um químico do Departamento de Agricultura Americana para identificar questões relacionadas a certos conservantes usados na época e que não se tinham muitas informações. O objetivo era, na verdade, identificar as informações para poder ser colocado no rótulo de tais produtos, as informações relacionadas a tais conservantes. Como não se existia, na época, métodos conhecidos para se fazer esses estudos, basicamente o pessoal recrutado, eles comiam produtos com um certo grau de substâncias tóxicas, que iam ser aumentado ao longo do tempo, até que ninguém conseguisse comer mais. A partir disso, era feito, então, um levantamento estatístico para verificar quais seriam as quantidades seguras de produto. Então, esses testes eram feitos dos próprios seres humanos que comiam até passar mal. Um resultado não esperado inicialmente foi também a identificação de que certos conservantes daquela época deveriam ser banidos. Essa atividade desse químico, particularmente, levou à criação do Biro de Química dentro do Departamento de Agricultura americano, que, posteriormente, foi a pedra inicial para a fundação do FDA, a Food and Drug Administration. O problema original que a FDA tratava era com relação a produtos que tinham rótulos que podiam enganar o fabricante, que tinham informações mentirosas. Isso era muito comum no Velho Oeste, na verdade, que tinha muita tradição de xaropes e coisas do gênero que curavam um monte de coisas distintas. Não curavam, mas era assim como eram vendidos. Então, originalmente, o foco principal da FDA foi justamente esse trabalho em relação a esse tipo de produto adulterado em que as informações da rotulagem não batiam com o uso verdadeiro do produto e, portanto, esses produtos acabavam enganando a população com relação aos seus resultados e benefícios. Então, um dos focos iniciais foi justamente na rotulagem de produtos para garantir que tais produtos eram rotulados de maneira correta, indicando mais claramente quais são os seus reais efeitos e benefícios na população. Notem que, nessa época, no começo dos anos 1900, não havia nenhuma expectativa formal regulada de segurança e eficácia como temos hoje. A questão de segurança foi deixada claro a necessidade de se regular quando houve um problema durante a década de 30 com a chamada sulfonilamida, que era uma substância já usada há um bom tempo para tratar de certos males. O que aconteceu nos anos 1930 foi que um vendedor desse produto indicou para o fabricante a necessidade ou a oportunidade de se apresentar uma nova apresentação comercial do produto em forma líquida. Até aquele momento, eles tinham uma apresentação apenas em forma de comprimir de pastas. Essa forma líquida, então, ela foi criada, produzida, só que devido à não exigência formal de avaliação em segurança, não foi percebido que um dos resultados da criação levava à criação de um químico que era um anticongelante muito potente e que levava diretamente à morte se fosse usado. Isso foi detectado logo depois da distribuição inicial desses produtos. Então, foi feita uma corrida nos Estados Unidos para identificar esses lotes. A FDA colocou todos os seus petores na época em campo para identificar esses lotes e esses lotes foram quase todos recolhidos. No entanto, foi o suficiente para causar mais de 100 mortes em 15 estados diferentes dos Estados Unidos. Esse problema, então, que aconteceu foi um impulsionante que levou à criação da lei de drogas e medicamentos, a Federal Food and Drug Act Americanas, nos anos 30, 1937. E essa lei nova, ela reiterou a autoridade da FDA, incluindo a necessidade dos fabricantes avaliarem a segurança dos produtos antes de colocar no mercado. Ainda era uma avaliação, um requisito formal, mas não muito pesado, porque não entrava em aspectos de pré-avaliação, pré-mercado para todos os produtos, mas já era o início dos requisitos formais de segurança. Anos depois, nos anos 60, houve um problema semelhante com a talidomida, que ela levava a problemas mutagênicos, ou seja, problemas com fetos. Os Estados Unidos, inclusive, foram um dos países que não permitiram a colocação no mercado desse produto. Uma das avaliadoras da FDA indicou que ela achava que não tinha dados suficientes para comprovar que a talidomida era segura, porque, inclusive, ela tinha ouvido já relatos de outros países, particularmente na Alemanha, que foi um dos principais países, não só quem criou, mas um dos principais países atingidos pela talidomida. E a FDA não permitiu a colocação no mercado. No entanto, o fabricante importou ilegalmente diversos lotes do produto para a pesquisa clínica e distribuiu para mais de 20 mil pessoas, incluindo diversas grávidas, e levou a problemas diversos desses fetos. No geral, a talidomida foi identificada como a causa principal de deformidades em mais de 10 mil fetos ao redor do mundo. Esse problema também levou à revisão de regulamentos americanos ao redor do mundo para também melhor exigir informações relacionadas à eficácia do produto, particularmente nas populações relacionadas que ele foi projetado para atender. Um outro caso conhecido foi o do clioquinol, que aconteceu basicamente no Japão, embora outros países tenham historicamente usado o clioquinol. Mas o clioquinol levava a um problema neuropático, e o problema aconteceu muito no Japão, porque a forma de uso do produto no Japão, que era tomar esse produto em forma de xarope muitas vezes ao dia, ou seja, até uma quantidade grande, era diferente do uso em outros países, que era um uso muito mais pontual, com pouca quantidade. Então, no Japão, teve esse problema, e também milhares de pessoas foram afetadas por esse problema neuropático. O produto também, originalmente, era considerado seguro, mas essas doses adicionais, de maneira constante, revelaram que não eram seguros nessas doses, e anteriormente não tinha sido identificado isso, justamente porque em outros países esse uso não era dessa maneira. No começo dos anos 70, os reguladores começaram a identificar problemas com novas tecnologias. Até os anos 70 não era incomum ter o uso de dispositivos médicos. Existiam, obviamente, mas não eram usados de forma mais pesada como têm sido usados hoje. Isso começou bastante nos anos 70, e aí começou a ser identificado que as novas tecnologias traziam diversos problemas. relacionados, embora elas também salvassem vidas e tratassem pacientes, e agnosticassem pacientes, elas também tinham muitos problemas relacionados. Então, houve muitas mortes. Em 10 anos, nos anos 70, foi identificado quase 800 mortes a partir dos dispositivos médicos, como válvulas cardíacas, marcapassos e outros. Isso fez com que os reguladores passassem a analisar melhores formas de regular dispositivos. Nos Estados Unidos, por exemplo, embora eles tenham sido regulados formalmente, desde 1937, que ficou claro, a necessidade, a regulamentação se aplicava a eles também, apenas em 1966 foi criado um regulamento revisado explícito para dispositivos médicos. Esse regulamento foi criado a partir de um estudo feito pelo um grupo liderado por funcionadores americanos e que identificou que era necessário ter uma regulamentação que tratasse especificamente dispositivos médicos devido à forma como tais dispositivos levavam a possíveis problemas. Esses regulamentos, que nos Estados Unidos foram publicados em 1976, eles exigiam que o fabricante não só controlasse o processo produtivo, como era comum na área farmacêutica, mas controlasse o projeto do dispositivo médico para garantir que os riscos relacionados fossem tratados. Ele também exigia o uso, a aplicação e o uso das chamadas boas práticas de fabricação, que são um sistema de gestão de qualidade que garante a repetibilidade dos processos produtivos, exigiu relato de eventos adversos, ou seja, essa regulamentação foi uma das primeiras no mundo a exigir explicitamente coisas específicas relacionadas a dispositivos médicos e que, portanto, levou, no final das contas, as regulamentações que a gente tem hoje. Esse histórico, então, mostra que, embora nós tenhamos hoje uma regulamentação bastante detalhada que foque em aspectos de segurança e eficácia de dispositivos médicos, isso não veio do nada, isso foi construído ao longo, mais ou menos, de um século de construção do arcabouço regulatório, maior parte do tempo é relacionada a problemas práticos que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, também, no futuro, nós vamos acabar tendo isso. Qualquer novo problema identificado que não seja explicitamente tratado, ele vai ser tratado a partir, se possível, prevenindo que o problema ocorra, se não for possível, corrigindo o problema após tal ocorrência. É óbvio que não queremos que esses problemas ocorram, mas não é possível prever tudo. Então, a regulamentação também vai ser, então, uma reação a esses problemas que já aconteceram ou que vão continuar acontecendo no mundo.